dormimos ali na repouso do zorro nenhum barulhinho, tudo tranquilo, cama delícia, travesseiro delícia, ar-condicionado, tudo maravilhoso aqui ó, a gente já vê vacas, bois, tem algumas galinhas ali esse aqui é o local onde eles lavavam o café ai que bonitinho é quentinho, parece o leite assim você falou que é quentinho ó, lavamos nós, saúde, hein nossa, uma delícia muito gostoso gostoso demais aqui ó, nós estamos no lugar onde secava o café esse é o casarão que nós conhecemos ontem, que nós fomos ontem e por aqui é o lugar onde tem a piscina com 31 graus com 31 graus é quente, o rio é quente demais tem um caqui que é amarelo é, ele vai avermelhando ah tá, é porque ele ainda não está maduro então, olha, super carregado eu nunca vi o pé de cá aqui, primeira vez também, nunca tinha visto não carregado, ele vai manchando assim ó, ele vai manchando e vai ficando vermelho só que o passarinho não deixa né, tem encolhante aqui, quando começa a madurar, é um festival de tucano nossa imagina se a pessoa vem hospedar, ela pode usufruir dessa parte aqui todinha isso qualquer hóspede e se ela quiser ter a experiência que a gente teve agora, de ver as vacas pertinho tomar o leite é possível ou fica um pouquinho mais complicado? é, é possível, todo dia nos dois horários a gente consegue tomar o leitinho lá quente da vaga o horário, o nosso foi seis e meia seis e meia e três da tarde três da tarde legal, show saindo da fazenda dos coqueiros indo agora para o centro de Bananal o andar por aqui é um presente né mostrando eu aqui um pouquinho com o rosto todo inchadinho que eu acabei de acordar bora tomar café da manhã bora provar a coxinha de banana abertinha como que ela é quer provar Cleiton? provar o Cleiton é aquela pessoa, né, que degusta só um pedacinho, hein, da minha coxinha, hein gostosa? ela é gostosa mesmo acabei de provar ela não tem tanto tempero, né? não ela não tem tanto tempero igual algumas outras mas a massa é gostosa mas a massa é gostosa ela é tostadinha não é oleosa muito boa trouxe o nosso cafezinho ela perguntou o quê? os dois é açúcar a carinha dele vou dar mais um pedacinho da minha coxinha obrigada obrigada o andeiro lixo chegou com a segunda chapa dois pro Cleiton no caminho agora pra cá esse prédio aqui, ó amarelo com verde é a Câmara Municipal ali tem o mercado a farmácia tá chovendo aqui em Bananal nos encontramos aqui com a Luzinete 147 ele pertenceu ao dono da fazenda Boa Vista que a gente vai visitar daqui a pouco porque residência era nas fazendas na cidade era casa de cidade o solar Aviar Valim ele pertenceu ao genro do dono dessa outra casa que é o solar Luciano José de Almeida aqui você falou assim que o vidro vinha de fora vinha da Europa custava muito caro então as casas que tem vidros nas janelas quanto mais vidro era um sinal de poder econômico a pinha é um sinal de poder econômico a pinha que ela diz é aquele negocinho amarelinho que tem ali em cima se tem coroa lembra se lembra rei mora um nobre naquela casa interessa azul e branco branco representa a raça da pessoa que mora ali o azul era um símbolo de nobreza porque as pessoas eram tão branquinhas que as veias quando você olha o braço de uma pessoa branca são azuis então eles acreditavam que o sangue deles do ser nobre era diferente dos outros seres mortais e nesse prêmio também assim uma marca registrada é que aconteceu o primeiro tribunal de júri no município também ali que nasce o crochê no barbante na década de 70 o crochê é uma técnica antiga mas era em linha só e como aqui havia uma fábrica de barbante no distrito de Arapei que não era município ainda pertencia a Bananal então a moradora dali dona Laura Ciota na época começa a confeccionar o crochê no barbante e aí deu muito bom resultado Bananal hoje a representação de artesanato que nos representa mesmo é o crochê no barbante então aqui tinha uma pessoa do meio artístico que morava em frente à casa dela que era a dona Yara Salles que ela era importante no meio artístico no Rio de Janeiro chegou a ser jornalista ter programa de televisão mãe do Peri Salles que foi o primeiro ex-marido da Vera Fischer e mãe do Vito Binot que é o rapaz que introduziu a yoga no Brasil então vinha muitas pessoas de meio artístico para Bananal também por causa do Erivelto Martins que tinha um sítio aqui então essas pessoas do meio artístico acabaram levando esse crochê e fazendo o marketing na época do crochê e aí virou um boom de mercado que essa cidade chegou a ter 3 mil crocheteiras hoje nós temos em média 400 pessoas que vivem do crochê bastante ainda é bastante é assim bem significativo pelo tamanho da população que somos 10 mil né com certeza aqui a igreja da matriz também é 1.811 se ela não abrir agora mais tarde eu posso te mostrar é muito bonita por dentro a fachada é simples mas ela é feita em taipa de filão as paredes dela tem 1,30m de largura nossa é a técnica da época tem moça que isso vocês vão descobrir agora que legal aqui é a praça da matriz né essa é a praça da matriz é a praça da matriz mas na cidade todo mundo jogava no mesmo rio e da mesma água que eles consumiam usavam pra consuma pra fazer comida pra fazer tomar o banho que era uma coisa bem rara quando se tomava banho o comum era pano molhado né então começou a haver muitas epidemias muitas doenças devido a essa água já contaminada aí a câmera municipal vem a instalar esse chafariz aqui tem até um registro aqui ele é bem diferente né tem um peixe tem dois peixes ali em cima tem estilo mestre valentino e aqui tem torneiras né a manutenção da água do município era feita aí e ali do lado o registro do ano de 1879 deixa eu ver aqui olha lá que legal nossa mas é muito legal aqui nessas bacias eles viam pastinas né é tipo um balde de hoje põe aqui apoiava tinha umas alavancas então você alavancava meio que bombeava aí a água vertia dentro da tina saia enchia os escravizados levavam pros seus senhores pra manutenção do dia a dia né da higiene pra fazer comida e tudo mais era pra tomar água aí é uma água que vem de uma mina que fica num bairro atrás da igreja ela vem toda encanada aqui com tribulação de cobre e abastece a cidade essa água fica aqui até 1980 mais ou menos aí eles primeiro eles tiraram as alavanca pras crianças pararem de mexer o que que é a rua direita nessas cidades do interior você vai ouvir muito falar sobre rua direita cidades antigas rua direita ou ela começa ou termina direita de uma igreja a nossa termina a nossa termina porque ela começa lá em cima a numeração né as numerações maiores vem pra cá ali você pode ver que do lado Santander o prédio chegou a ser modificado aí a pessoa comprou agora recentemente teve né o cuidado de fazer uma fachada como era antes né a partir do momento que está tombado não pode modificar não pode mais mudar a fachada aqui era um casarão grande enorme cheio de janelas chegou a ser uma escola era o grupo escolar até 1909 aí depois derrubaram e fizeram essas obras mais recentes né que por sinal são pertencem à igreja aqui era o salão paroquial antigamente aí hoje são pontos comerciais são prédios que pessoas no passado doavam dinheiro prédios pra igreja em busca de um lugar ao céu no céu quando morres não deixavam fortunas e às vezes também não tinha um descendente não tinha pra quem deixar deixava ou pra igreja ou pra santa casa de misericórdia que era comum nessa época sim fora já foi cadeia pública no passado e em cima toda a cadeia pública embaixo né você pode ver que tem grades e em cima era a câmara municipal lá em Areia é o mesmo caso a casa de cultura era uma cadeia e em cima era a câmara municipal no meu passado Areia já foi comarca né então essa região toda pertencia à Areia é o marco da cidade de centenário da paróquia a igreja é de 1811 então em 1911 é colocado centenário da paróquia eles chamam obelisco legal e a igreja do rosário em toda a cidade que vocês vão passar vai ver de interior que existia igreja pra negros né e pra brancos então a matriz era importante porque eram de brancos e de pessoas influentes fazendeiros e tudo mais que tinham dinheiro então e a igreja do rosário pra negros é ai que tristeza até a década de 60 houve muita separação racial no país aqui você vai ver é o maior prédio e tem 16 janelas frontais o que importava era a quantidade de janelas que era a medida do tamanho de uma casa não era metragem era janelas e você pode ver que olha o tamanho do vidro dessas janelas essa casa era do homem mais rico do país esse é um por cento da moeda que corria no país o nome dele era manuel de aguiar valim genro do dono da casa ao lado é muito alto isso é símbolo de poder também tá vendo aí ele põe aqui em registro três grandiosas portas pra mostrar que ele era o mais poderoso aqui é a estrada eles chamavam de hall o hall era um compartimento de chegada já foi já estava decadente já tinha acabado a economia do café aqui na região em 88 em 88 então eles ficam com esse prédio depois eles veem que não tem mais jeito eles vendem pro governo do estado aí o governo do estado transfere o colégio que fecha lá pra cá aí é que cria-se o grupo escolar Coronel Nogueira Cobra ele funciona de 1909 até 1976 então por quase 70 anos aqui foi colégio a maioria das pessoas estudaram aqui minha mãe minha avó tudo bem com vocês? já imaginou Cleita estudar em um lugar assim? aí as pessoas que estudavam aqui tem mais amor pelo prédio é porque tive o mesmo carinho pelo prédio é por ter sido escola não por ter sido tão grande pra vender uma pessoa importante né? então ele chegou quase cair em 2001 houve uma mobilização de um grupo de ex-alunos aqui mesmo aí começa essa obra né? trabalhinho formiguinha né? quando chega 2011 eles estão com o prédio assim bonitão porque esse prédio acabou virando um apoio de eventos e ações sociais então aqui dentro se você vê ele é estruturado com medo de cadeira aqui ocorrem bingos de ações sociais não é nem bingos é show de prêmios né? que é é pratos de bolo pratos salgados ele é doméstico potes que são é feitos os bingos que é os prêmios que as pessoas ganham e aí é uma diversão também da população e é isso que arrecada o dinheiro tanto pra reforma quanto pra ajudar assim vai comprar uma cadeira de rodas que o ano tá precisando faz bingo vai comprar um uniforme de futebol pro criançado faz bingo vai fazer uma formatura faz bingo durante o ano todo vai fazer ajudar alguém que tá com dificuldades faz bingo alguém que tá com problema de saúde tá com medicação muito cara não consegue né pagar esses despesos faz bingo pra ajudar aquela pesquisa todos os prédios que são prédios importantes como esse que a gente tá agora tinham os lugares dos escravizados ou nem todos 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 tem olha a largura da parede olha Cleiton a largura da parede Cleiton de taipa de filó essa estrutura larga e taipa de filó olha isso olha só a largura dessa parede gente olha isso aqui é realmente muito grande tamanho do meu braço porque será que era tão enorme assim mas olha ou será que era pra mostrar também essa questão do poderio ó a Luzinete tava explicando aqui que essa árvore aqui ela fica ali ó tá vendo de frente pra igreja de frente pra praça principal e do lado aqui do casarão que a gente tá ela falou que essa daqui é a árvore do dinheiro tá vendo ali a parte tem umas abertas quando ela tá aberta se você colocar uma moeda ali dentro ela não rejeita ela não vai poder ter nada ela vai fechar o fruto do mesmo jeito só que com a moeda dentro olha lá o fruto no chão tá vendo fica amarelado lá aí o fruto vai crescer vai ficar aí até dezembro então Dom Pedro deixava essa estratégia marcava onde tava a moeda e punha as crianças pra procurar onde estava o dinheiro olha que barato aí as crianças que achassem o dinheiro né elas ganhavam a luzinete tava explicando aqui que aqui não tem quartos esse local aqui ele era para eventos mesmo né um local de agentes grandes bailes de época encontros políticos né a casa de moradia era a fazenda resgate quando eles iam pra cidade ficava ali no solar do sogro e aí que são salas são várias e várias salas essa maior aqui é o salão de baile tem até um palquinho lá dentro e tudo mais e aqui também eles vendiam os escravizados também o café e os escravizados eram vendidos dentro aqui do prédio tem um prédio 1850 aqui a parte de baixo é taipa de pilão lá em cima é adobe e taipa de mão desses cidadores vinham morar na cidade então uns tinham mais dinheiro faziam palacetes solares e outros faziam casas assobradadas a diferença de um solar é um sobrado solar já diz o nome só residência só moradia sobrado você mora em cima o que sobra é comércio ah olha você vai ouvir isso aí as fachadas você vai vendo assim nenhuma fachada se repete você vê que as bandeiras em cima da janela são diferentes umas das outras aquela lá embaixo da farmácia tem abacaxi em cima aqui tem pinhas está vendo esses movimentos ali de cenário são pinhas ali tem pinhas ali onde a câmara municipal foi casa de Visconde de São Laurindo é um nobre é um título de nobreza do que você conhece aqui já houve algum negro que conseguiu imposição social não não? na região do Vale de Catés Polinense tem teve um barão de Guaraciaba que era negro mas aqui não em destaque na história na literatura era uma região mais conservadora aqui mesmo na rua principal a gente tem aqui o rei da roça olha que barato aqui eles moem o café na hora tem vários tipos de queijo manteiga doces açúcar mascavo suspiro doce de figo de abóbora de abacaxi manteiga do sítio deles mesmo queijo meia pura ricota defumada provolone parmesão polícia olha o arsenal que eles tem aqui de objetos decorativos olha vários tipos de vinhos é delicioso humm é bom mesmo por que não tem esse doce lá na capital tem não rapaz incrível né você que mora na capital vem aqui compra isso daqui e abre lá pra vender pra gente oba não é boa gostei essa manteiga é feita no sítio de vocês olha quanto que tá esse você deixa comprar deixa comprar deixa vamos levar essa manteiga ele não deixou de jeito nenhum a gente pagar a banana que a gente quer sortear os seguidores não deixou pagar de jeito nenhum gente que maravilha que delícia vai ser na hora que acabar o interessante de tudo isso aqui é você ver o ângulo isso aqui que é feito de uma tal maneira como é que na época de mil oitocentos e poucos que eu só calcular tudo isso aí né então é isso que eu fico pensando como que ele conseguia fazer né aí pesava sacaria pesada aqui veio de onde da Europa da Inglaterra da Inglaterra olha olha que barato essa coisa não mexe e a precisão né isso daí é precisão essa daqui é a máquina de café e aqui ó 10 benefícios de banha de porco caipira essa daqui é da sua também é feito lá não vem pra brinca com a gente ah cadê a tampinha não tá isso aí vai oferecer esse equipamento existe tem manual foi usado no finalzinho da guerra esse é americano americano deu pra soldado dos aliados né você colocou o que o queroseno o gasolina o gasolina o gasolina aí você abre aqui abre aqui e coloca aí eles faziam né aí colocava aqui a gasolina né bombava aqui e enchei de água às vezes no inverno é pra esquentar usava o próprio suporte pra bem prático né bem prático né cadê o manual ó o manual hum nossa gente mas é que tá escrito tudo em inglês a mulher que ela viu então pergunta aí se ela morava lá na fila o que é isso gente muito bem conservado que é um arsenal incrível olha olha os pezinhos já vi muitos pezinhos já desse jeito já não desse jeito eu nunca tinha visto não é verdade bem completo muita coisa legal que eles tem aqui olá o lugar que a gente tá aqui é bem do ladinho da padaria que a gente tomou café tudo nessa rua principal olha o que eles tem aqui gente leite de saquinho olha essa é uma boa vista nós vamos entrar aí só que eu vou entrar na rua então esse aqui 1780 o pessoal também se espera com a família vem também se vê só com o mundo as vezes vem pra fazer cenário de fotografia pra aniversário de 16 anos o resto é casamento né tem muitas celeronvelas então tem muitas paredes aqui com assinaturas de pessoal de equipe produção atores né bom dia então tá boba minha moça estão gravadas aqui aqui tem a assinatura do ator da produção de minha moça eu já tô boba aqui já Luciano passou por aqui né na sequência de gravação da larga cilar que legal então o larga cilar foi gravado lá perto daquele posto de gasolina que vocês passaram agora tem uma comunidade em cima então foi a casa da família Nogueira seu zizinho né então ele esteve aqui na fazenda então deixaram essa ponta aqui assim aqui ó né hoje que eu falei da taipa né tá lá do casalão sim aqui é o adobe a estrutura de casas de casenas são tem as paredes externas com adobo adobo é um tijolo feito de barro palhas de vegetais e extrume de vaca pra dar liga molda num caixote de madeira prensa e põe ao sol pra secar ele não é assado é um tijolo cru e a parede de adobe assentada é assim essa aqui pra vocês terem noção como ela é porque a tuque de caixês quando ele era barão 1842 ele passa por aqui e ele pernoita nessa fazenda então ele pernoita naquele quarto e a cama que ele dormiu existe até hoje dentro daquele quarto nossa é a mesma cama e a foto da cama tá ali na porta olha o telefone nessa mesa tem uma curiosidade quando nesse passado não havia esse comércio assim de comprar alimento quando você precisava então você tinha que plantar tudo e dentro da safra produzir estocar pra quando a outra safra tivesse você ainda tinha que ter alimento senão você ia passar necessidade então não era comum oferecer alimento quando chegasse uma visita só se tivesse uma festa você fosse convidada a pessoa pra comer mas uma visita chegasse de repente e a família estivesse comendo automaticamente a comida era escondida nossa aqui dá pra ver também se você olha a boa visão que você tem da propriedade então é isso que deu o nome a fazenda fazenda boa vista a outra curiosidade é essa cama a mulher quando casava ela ia pra cama de casal quando ela era solteira ela tinha que abandonar de casal não podia voltar pra de solteiro cama de viúva não existe cama de viúvo porque o homem tudo era permitido era negado as coisas para a mulher a dona da casa se chamava Maria Jaquina Maria Jaquina é uma mulher além do tempo dela e essa mulher tinha um lado caridoso ela era uma mulher que não era daquelas cinhadas que ela tratava os escravizados então ela permitiu que várias escravizadas ela se cadassem nessa capela permitiu alforriou vários escravos na mão na sua vida e o curioso que ela chega aqui analfabeta vem de Taubaté ela não não teve oportunidade de estar lá que o pai não permitiu mas ela teve um bom casamento e o pai coloca o marido permite que ela ajude a administrar a fazenda então ela constrói uma marcenaria e uma tecelagem e começa a fazer óleos e tecidos para vender na venda desses produtos ela pega parte do dinheiro das moedas e bonifica os escravizados que trabalham com ela então eles traziam um pós da roupa um bolsinho costurado de algodão com moedas que eles ganhavam então quando eles andavam as moedas te limpavam balançavam faziam barulho então Maria Jaquina fazia muitas negociações uma mulher diferente do comportamento das mulheres locais então ela começa a chamar atenção a sociedade dizer Maria Jaquina é uma mulher tão diferente tão diferente que até os seus escravos tem um andar diferenciado porque eles faziam barulho com o Zandal então deixa eu mostrar um restaurante que hoje também é parte da casa a estrutura de casa embaixo é tudo diferente mas a estrutura vai ser melhor mostrar lá no ângulo e a parte de base é pedra sobre pedra mas lá vai poder dentro aqui tem uma estrutura de banheiros e mesas né porque tem dia que não tem nem como aceitar mais ninguém o óculos é muito procurado a pessoa que não está hospedada aqui pode vir só para mostrar no restaurante ah sim tem que agendar antes é pode ser até no mesmo dia que é verdade aí precisa uma doutada com estucos de manhã só com material de café da manhã daqui a pouco na hora do almoço essa tampa aqui é tirada aí viram os rixos aí eu penso as formas ali dos rixos bom dia querido bom dia onde é colocado o almoço nas laterais é colocado saladas massas do lado de cá e aqui fica as sobremesas e a variedade é muito grande então e é um bichê livre você pode comer à vontade né você vai comer e a sobremesa também à vontade e dentro do pacote de almoço tem uma bebida que é uma água ou um refrigerante então os grupos gostam muito desse atendimento e da qualidade da comida então é um almoço que não há reclamação porque saem todos daqui satisfeitos o lugar é espetacular não esse é o lugar que mais atrai atenção é verdade ele é o carro-chefe do município e como atrativo turístico é é o que mais chama atenção quando um grupo pensa em Viva Lanau pensa na tavela Boa Vista legal vamos lá vamos vamos despedir o Felipe lá naquele rancho ele faz eventos temáticos peça domina peça calma a noite os hóspedes a temática dos eventos agora nós iremos para a Luanda ou é para outra? é Luanda agora a Luanda de 1790 1790 nossa é antiga é antiga é antiga de 1890 e era o gemmo do dono dessa casa aqui olha ela usou com uma das moças aqui da filha da Maria Joaquim da fazenda Luanda aviões olha as pinhas nossa nossa hoje eu só visito no casarão mas para frente vai ser inaugurado aqui restaurante loja de artesanato sala de vídeo museu casa de engenho você pode está sendo preparado há alguns anos essa filha que vive o poder econômico você já vê representado aqui quanto maior a entrada de uma casa mais dinheiro que o proprietário olha só quanto maior o beiral do telhado mais dinheiro que o proprietário tinha a classificação uma beira duas beiras e um tribeira então se eu tenho um beiral de telhado eu tenho dinheiro e se eu tenho uma eira que é um terreiro de café ou um quintal então eu tenho eira e tenho beira eu tenho poder eu tenho dinheiro então se eu não tenho nenhuma coisa nem outra eu sou uma pessoa pobre nós vou apresentar para vocês seu Pedro pode chegar seu Pedro só que está dando um toque aqui na fachada seu Pedro Teixeira é o proprietário atual da fazenda ele permite que a gente visite na sua residência porque aqui é uma moradinha né uma casa museu então seu Pedro eu pedi autorização para o pessoal do canal para filmar e falar sobre a fazenda linda a porta não é só a porta não é só a porta a casa inteira é linda maravilhosa é só a luz não é o impacto vai relaxar não é é o caos um impacto né da fachada grandiosa mas a entrada de uma fazenda era sempre aconchegante, porque ela tem um hall onde a pessoa chega e espera ser anunciada para depois ser recebida. Se a pessoa não fosse bem recebida, daqui ela nem passava, daqui ela já era despachada para voltar. Se ela fosse bem recebida, ela era convidada para entrar na sala de visitas. Nós começamos pelo cômodo chamado hall de entrada, onde vocês vão ver aqui a entrada, tem três quadros de pintura óleo de personagens ilustres do município. São o senhor Manuel de Guervalim, um homem que tinha 1% de toda a moeda do país, sua esposa é Domiciana e o casal são os donos dessa casa, o barão de Joatinga e a baronesa. O que acontece? Manuel é casado com Domiciana, Domiciana e Domiciana é irmã da esposa do dom dessa casa. Então, Clacídia era o nome dela e ele se chamava Pedro Ramos. Coincidentemente, hoje o proprietário é Pedro também, porque é Teixeira. que é o homem que tinha. Então, aqui vocês já vão vê-los, aqui nesse cômodo. Então, a visita é entrada na casa e aqui ela ia ser anunciada. Se fosse bem-vinda, seria convidada a entrar. Como vocês são muito bem-vindos, convido vocês a entrar para a sala de bebida. Vamos lá? Vamos me acompanhar. Aqui nós temos um banheiro década de 30. A louça sanitária, só o vaso que se perdeu na reforma. Então, acabou com um vaso mais novo. Mas são todas louças originais, o piso hidráulico francês. Então, já é 1930 em diante, os banheiros. Porque no passado não havia banheiro, era o pinico, né? E o paninho, não tomava banho. Aquilo lá é uma bacia de banho. Quando se tomava banho, a bacia é nesse formato, em cobre. E bacia não tem alça. Se tiver alça, já é tacho. Aí não é bacia, né? Aqui nós vamos entrar na sala de visita. Quando vocês vão ver peças de vinda da Europa. Como o seu Pedro já comentou. Vocês vão ver aqui, ó. Um piano alemão. Dois relógios carilhão. São ingleses, né? Vem da Inglaterra. E aqui nós temos um órgão italiano. Então, aí é uma peça que vem da Itália. Do cantinho aqui, nós temos uma vitrola suíça. Aqui, é depois do gramofone. Vocês vão conhecer o gramofone ali também. A vitrola suíça é aqueles discos de rotação. O pene nacional de qualidade, 1900. Então, traz os índios sustentando a perna na mesa, né? E os índios também estão desarmados na superfície da canta. E aqui tem os bandeirantes. Ela é bem nacional, né? O brasileiro. Ela é de 1900. Esse aqui já é um marmo, lindo e bota. E esse aqui é uma peça também do conjunto. E tem o título... Tipo uma cristaleira. E essa poltrona aqui no meio. Essa poltrona, a gente tem o álcool chamado namoradeira. Mas é um erro. A namoradeira é aquela cadeira que é um S. Já viram? Já viram? Porque o cara sentava de um lado e a mulher sentava na posição contrária. E o assento era alto e impedia que eles tivessem intimidade. Essa aqui é a noivadeira. Então, só podia sentar do lado quando era noivo. Então, a gente chama erroneamente a noivadeira de namoradeira, né? Então, mesmo se você namorasse ou noivasse, Sempre estaria uma senhora cuidadora. Hoje, por exemplo, como a iluminação está bem baixa, haveria necessidade da senhora acender uma vela e ficar segurando vela. Para não terem avanços. Então, segurar vela vem dessa situação. A maior parte dos ditados populares, senheira nem beira, segurar vela, é dessas fazendas do período Capé, século XIX. Essas peças aqui são amparadores. São francesas. Você pode ver também a figura que retrata é a Revolução Francesa. E lá já queda o rendimento da interatriz, ali sentada, a presa e o imperador. Então, essa aqui retrata a Revolução Francesa. Aqui nesse cantinho, nós temos uma alcova, que é a situação de abrigar pessoas estranhas, que é a alcova externa, é para estranha. Então, está sempre em sala de visita ou ao de entrada. A alcova, a partir de 1808, quando a família real veio para o Brasil, ela cria muitas leis. Uma das leis era que se após as 18 horas, um estranho batesse aqui na porta da fazenda pedindo pouso, o dono da casa era obrigado a dar pouso a ele. E como que você abriga um estranho na sua casa, sem conhecer ou sem saber o que ele vai fazer com você? Você pode correr o risco de ser assaltado, violentado, assassinado, né? Por um estranho. Então, para não correr esse risco, eles colocavam em pequenos quartos, tipo como esse, que não tem janela. Aqui nessa sala tem um gramofone, alguns relógios de época, e tem uma curiosidade aqui dentro do armário. Vocês sabem o que é um equipamento desse? Com esse furo assim, com o de lado. A Samara explicou ontem, isso é escarradeira, não é isso? Porque é uma escarradeira ou buspideira. O homem mascava o fumo, porque era permitido a ele mascar o fumo, porque o homem tinha permissão de tudo. Então, o que é o fumo? Evitar ter perda dos dentes, evitar ter cáries, porque o fumo é um antibactericista. Então, nessa mascação, ela engrossa a saliva e escurece. E a pessoa tem necessidade de buspir. Fica igual um escarro, então, por isso, escarradeira. Ela engrossa, né? Então, escarradeira ou buspideira. Existem vários modelos, né? Vocês viram outros modelos, ó. Vimos. Agora, essa peça aqui, não fala, Chico. Tá. O que é isso? Não sei. Ela tem tampa. Parece uma sorteira, mas não sei. É, todo mundo confunde. A sopeira tem que botar. Agora sim, agora sim. Isso já dá pra perceber. Pinico. Isso é o pinico. Agora ficou de uma alça. Pinico. Além de ter uma alça, pinico tem tampa. Urinol não tem tampa. Urinol é o que a gente viu na nossa infância, na casa dos avós, de ágata. É de ágata. Isso aqui é um pinico. Verdadeiro. Mas se você chegar numa fazenda e tiver uma sopa aqui dentro, não é comum. Isso aqui sempre foi pinico. Não existe pinico virgem. Alguém já usou o tal do pinico. Então, o que que acontece? É muito bonito pra ser um pinico. Então, se você fazer uma sopa aqui, passa, batida. Poxe. Pra quem não sabe, né? Um bom. Depois de 1830, envolvimento em industrialização da Inglaterra, é que começam a vir as coisas da Europa como o mobiliário. Porque antes, eles guardavam roupas assim, em malas. Malas de couro prensado. E esses malões serviam pra acomodar roupas. E eles eram muito rústicos. Não tinha muito luxo. Então, só guardavam em malas. Aqui, esse quarto estilo colonial, o armário masculino é o menor, o feminino é o maior, né? Por que será? Essa cama é uma cama mais masculina. Ela tem teseira baixa e camiseira alta é cama masculina. E se vêem que ela não são tão do dia a dia pra casar. Eles se casavam, né? No dia a dia, eles dormiam em quartos separados. Eles só se encontravam para ter os filhos. Então, por isso, as camas não são tão grandes. Não são tão largas, confortáveis no lugar. E aqui, é um quarto fococó, né? E é muito elegante. É um junto de informações, de exagero de informações, que é mistura a gente com a gente Olha, olha isso, Cleiton. Olha a cama. Olha o trabalho. Eu tô com medo de não conseguir mostrar exatamente, porque é incrível. que é incrível. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Não. Esse daqui, a Lucinete falou que é um quarto de solteiro. também, é realmente, depois de um usado é guardado na parte de baixo, né? Então, criado mudo. A original, é assim. A jarra de água ficaria ali, né? E, a disposição. Essa cadeira é o mesmo modelo de cadeira que a princesa Isabel está sentadinha nos livros, assinando a Lei Áurea, cadeira medalhão. Então, é um estilo desse período. E a estrutura de cozinha. O período que a gente fala é devido ao fogão ser centralizado. Você consegue acessar os quatro lados dele. É muito comum manter isso daqui para observar sem ser notado. Então, isso aqui permitiu aos escravizados olharem o que estava faltando no atendimento dos senhores. E caso faltasse, eles já reporreriam. E se não seriam castigados. Não seriam chamados a atenção. Então, a função, nesse caso, era para isso. Então, essa aqui é uma passagem. Já direto para serviço. Então, serviços, essa sala é de jantar. Podem entrar comigo. Essa sala é chamada Manuelina. Ela tem um estilo de moda do período de Dom Manuel. Porque nesse período, eles usam o couro prensado, trabalhado, como imposto e assento nas cadeiras. E é muito comum também nesse período, o torno. Esse trabalho aqui de torno nas madeiras, está vendo? Então, esse torno é muito comum. E aqui nós temos algumas curiosidades. Por que se tem muita prata em fazendas? Porque prata, nesse período, ela é mais cara que o ouro. Porque o ouro tinha que ir, ela vinha de fora. Então, mostrar poder, você tem uma prataria na mesa, bachela. A pessoa ser servida por equipamento de prata. Era uma questão de você mostrar que você tinha. Ela era um objeto de rico. Até os ricos comiam com a mão. Quando começam a usar talher, então viram objeto de rico. Porque pobres se mantêm comendo com a mão até meados do século XX. Porque a cultura era comum amassar a comida, ser mais pastosa, se amassar com a mão e comer. Tanto era comum que as escravizadas, muitas vezes, faziam uns bolinhos para convencer as crianças a comerem. E para as crianças criarem também um critério de vida, elas tinham que saber quem era inimigo também. Então, elas ofereciam o bolinho como capitão. Come o capitão. O capitão do mato é o inimigo. Então, come o capitão. E algumas senhoras levaram essa cultura para as famílias. Faziam feijão com farinha, um bolinho. E ofereciam as crianças até a década de 70, assim, comendo o capitão. E o capitão era esse bolinho que iniciou lá na penzala com as escravizadas, entendeu? Que é o bolinho de feijão com farinha amassado só com a mão. Isso aqui, vocês veem que elas são encaixadas uma sobre a outra. Ela usava uma argamassa que se utilizava óleo de baleia, areia e tal. Para fazer essa assentação da pedra de amassado. Outra curiosidade, vocês veem que não tem janela aqui embaixo, né? Só tem as frestas. A família real cria uma lei que obriga-se que tenha-se janelas na parte de baixo da casa. Algumas fazendas, o que eles faziam? Pintavam janelas na parte de baixo ou no local de senzala. Porque era obrigatório onde tivesse senzala. E se você pintasse uma janela aqui, ia ter que pintar um monte. Porque eles gostavam muito desse negócio de simetria, né? É. Você pode ver nos cômodos, sempre tem uma simetria. Aí, eles pintavam janelas. O fiscal passava lá embaixo, na estrada. Olhava para cá, tinha janela. Aí, quem que era o fiscal? O inglês, só para o inglês ver? Só para. Vamos descobrir. Mas, é a terceira, já hoje. Aqui, ó, vocês vão ver que tem abacaxi, se abacaxi tem coroa, se tem coroa lembra rei. Se lembra rei, rei é um nobre, né? Então, morava um nobre nessa casa. Então, a representação de nobreza e de status era colocada tudo na fachada da casa. Então, vocês vão ver ali, pinha, não lembra na coroa? A pinha é uma representação de que mora um nobre nessa casa. Então, às vezes, uma pedra ou outra, eles conseguiam lapidar. Sabe como se chama o funcionário que faz essa lapidação de pedra? Cantareiro, profissão. Primeira profissão do mundo. Cantareiro. Então, ele que lapida pedra. Aqui, é a capela. Vocês vão ver se tem graves na janela, se tem graves é porque lá fora ficava extravitado. Porque todos que chegavam no país tinham que assumir a religião católica, serem católicos. e nomes católicos. Se entrava no corpo de Santos, o seu nome já era transformado em um nome católico. Eles criavam um nome, o sobrenome era o sobrenome, às vezes, até do proprietário da fazenda que um negro decidiu. Agora, a gente vai para qual? Qual o nome dela? Fazenda Mangueira. Fazenda Mangueira. Chegamos na fazenda da Vanessa. Se eu estiver cheirando lenha, é porque a gente fez no fogão a lenha. Arroz, feijão, quiabo, abobrinha, angu e uma carinha de porco. Que delícia. E o frango é caipira. Bem gostoso. Está muito bom. Tem sobremesa, tem queijo que a gente faz aqui também. Nossa. Nossa. Então, vamos almoçar. Bora. Pode ir. Deixa eu pegar a luz. Mas eu descrito um pouco dessa casa. Aqui a gente já sente um pouquinho já de aconchego, né? Aqui é uma mistura de tudo. Tem umas heranças perdidas por aí. E já está tudo aqui, ó. Ó, já está um close no fogão a lenha. Chega aqui na braça. E o cheirinho? Olha lá. Que a gente ama. Você quer que eu destapa as panelas? Você vai filmar assim e depois... Ó, vamos lá. Tudo. Nada. Se deliciar com isso. Olha que belezinha. Hum. Olha o nosso papá hoje. Que delícia. O nosso almoço hoje aqui vai ser com a Vanessa. Nossa, o almoço hoje aqui na Vanessa. E o sorriso dela? Está apaixonada aqui, ó. A banheira é a banheira de moral. Olha esse sorriso. Tudo do fogão a lenha, hein? Que gostoso. Não tem açúcar. Bora lá, Vanessa. Conta pra mim. Como que você faz com o turismo aqui dentro da fazenda? O que você tem pra oferecer aqui dentro da fazenda pro turismo local? Então, a fazenda... Tudo bem, né? Meu nome é Vanessa. Vanessa Teixeira. A fazenda Mangueira Turismo Rural. No momento, estamos trabalhando com turismo de vivência. Onde as pessoas que vierem aqui vão ter a oportunidade de passar um dia e de ver o dia a dia da fazenda. Como a fazenda flui, como é que ela anda. As atividades que a gente faz. Nós temos vacas de leite, então essa tirada do leite, temos a ordenha. Mas aí vocês vão descobrir como que é todo esse processo, o que é necessário pra gente tirar o leite da vaca. E vocês sabem, por acaso, se vaca dá leite? Não! Vaca não dá leite. Se você não tirar o leite da vaca, não temos leite. Isso é uma coisa que a gente brinca, né? E eu pergunto muito isso pra criança, se vaca dá leite. Então tem que tirar primeiro, né? Ela é uma máquina, mas alguma coisa tem que acontecer pra aquele leite sair. Aí as pessoas que vêm aqui, eles vão estar conhecendo esse processo. Além dessa tirada do leite, como a gente faz pra criar um bezerrinho. Então em algumas épocas do ano, a gente consegue ir lá no ninho, né? A criança de pegar aquele ovo, dá pra gente fazer ele na hora, no almoço. Que a gente vai estar falando isso daqui a pouco, como é que funciona essa parte da vivência aqui na fazenda. E o mais bacana é a hora que você joga o milho, porque ela tá esperando ali o dia inteiro. E ela vem barulhenta. E eu não tenho só galinha, não. Além das galinhas, nós temos galinhas vangola, gansos, marrecos. Eu tenho patos aqui também e um casal de perus. Isso é uma coisa mais linda, gente. Cada um tem um nome que eu vou chamando. Mas vem todo junto, porque a fama pro milho é demais. De acordo com a época do ano, também nós vamos ter laranjas, limões pra ser colhidos. As frutas da estação. E aqui também a gente, além de produzir essas frutas, também fazemos doces. Hoje, por exemplo, no almoço tinha um doce laranja da terra, de limão cravo, bananada, goiabada, doce de batata doce roxa. E tinha mais um. Ela exagerou hoje com a gente aqui, viu? Goiaba, goiaba em calda, né? Nossa, além do queijo, que é uma outra coisa que a gente faz aqui, o queijo fresco. Nós temos duas carneiras de raça diferente. Uma tem o nome de Catarina e a outra de Bianca. E elas são loucas, por causa da novela, né? E elas são loucas por milho ou a polpa de cítrica, né? Que a gente dá pro gato, elas gostam muito. Então, o horário de prender, elas ficam lá encantadas de esperar. E a criança pode vir na mão, assim, colocar o milho que ela vem comer. Os meus gansos a gente consegue colocar também, com milho na mão, e eles vêm comer. Gente, eu acho isso massa. E dentro dessa vivência, desse pacote, tudo com agendamento, eu vou estar servindo, né? Um café da manhã, um café tropeiro gostoso. Claro, com coisas feitas aqui, produzidas na fazenda. O bolo, pode ser um bolo de milho, um bolo de laranja, o cafezinho, com o leite produzido na fazenda, que a gente consegue trazer pra mesa e tá servindo. Uns biscoitinhos caseiros, mas assim, tomamos café, conseguimos também agendar um horário de almoço, que o almoço também entra. Uma carne de porco, feita na banha, né? A famosa carne de lata, o frango, o caipira, o angu. Gente, a gente combina isso daí, e o que der pra ser feito, de acordo com a estação, a gente consegue estar entregando, produzindo. E o doce, né? O doce também vem de sobremesa, que é maravilhoso, né? Com direito a um refresco, né? Ou, se quiser, adquirir um refrigerante, alguma coisa. Mas a gente gosta bem das coisas mais naturais, nessa linha de refresco e de suco. Tudo de acordo com a fruta da estação. Tá ótimo. E a gente super recomenda. Que a gente provou. Não, foi no fogão a lenha, né? Que é o detalhe, né? Uma delícia. Tudo, tudo. Do começo ao fim, foi feito no fogão a lenha. Legal. E depois tem uma degustação aqui ainda de uma broa, né? Que vai ficar pro café antes, né? Ah, não. Do finalzinho, outro café e uma broa. Feito com nata. A Vanessa faz comer demais, né, gente? Cuidado pra quem vier aqui, que não dá, não. Dá, não, né? Não. Vamos dar um passeio? Vamos. Vamos lá conhecer um pouquinho. Vamos conhecer. As galinhas e os gansos, os marrecos. E eles ficam todos esperando mesmo. Vem ver, Cleiton. Olha lá, lá vem, olha. Olha tudo. Olha lá os gansos. Vamos ver se eles vão aqui comigo. Olha eles vindo lá, eles vindo. Vem porra. Ali são os filhotinhos de galinha da Angola, ó. Olha lá, olha a cobririnha. Lindos, né? Olha lá correndo. A galinha vai passar pela água e tudo, ó. Ela tá tentando dar pro ganso, ó. É. Os passarinhos felizes, ó. Eu gosto muito de fazer a geleia de jabuticaba. Essa árvore tem mais de cem anos. Nossa, a árvore tem mais de cem anos. Mais de cem anos. Mais de cem anos tem. Linda demais. Vem cá. Entra aí. Vamos conhecer a Catarina e a Bianca. Nossa, que alto. O ovo de hoje tá garantido. O de hoje tá garantido. Ah, olha que legal, ó. Não, é muito legal. Essa é a Catarina, ó. Vem, Catarina. Ó, assim, a Bianca não tá acostumada, não. A Bianca só gosta aqui, ó. Mas a Catarina gosta aqui. Vem, Catarina. Aí, ó. A criança pode fazer isso? Faz mesmo. Ela não gostei pra colocar essa placa. Meu pai mandou fazer há uns 30 anos atrás. Ó, isso daqui é o orgulho, tá? É, ó lá, ó, ó. A felicidade dessa mulher, gente. E gosto disso daqui. É o orgulho mesmo de continuar a tradição. De continuar as coisas que vinham sendo feitas pelo meu avô, meu pai. E hoje eu sou a terceira geração. Tenho filhos, espero que eles continuem de um jeito ou do outro, né? A Vívia e o Vinícius. Olha esse aqui, então. Então, essa fazenda já funciona desde os anos de 1940, 42. E ela foi aos poucos se formando. Cada pedacinho de terra. A gente não veio, né? Meu avô não era daqui. Não tem ninguém, né? Não tinha ninguém. Então, ele foi comprando cada pedacinho. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada de coração, viu? Saindo aqui agora da fazenda. Estão... Olha o Cleio, estão me complementando aqui. Vai, amor. Saindo agora aqui da fazenda da Mangueira. Aê! A gente está indo para... O Alambique. Qual que é o nome lá, Luzinete? Alambique Fazenda Resgatinho. Alambique Fazenda Resgatinho. Lá vamos nós. Conhecer mais um pouquinho por aqui. Chegamos aqui na fazenda. Aqui é o Alambique Fazenda Resgatinho. A gente começa... Oi, gente! Fazer uma atrasadinha. O Alambique vai mostrar o Alambique para a gente. Aqui é onde eu preparo, né? É onde vocês chegaram. Sim. Tem um engenho. A cana chega lá. Aí é moída. O saldo de cana. O bagaço é jogado por aqui. Né? Aí esse bagaço, ele vai lá para o gado. Que aqui tem o gado de corte, que é o Nelore, né? Também uma parte desse bagaço vai aqui para a caldeira. Para alimentar o fogo. Aí no dia que mói a cana, são 500 litros. Aí nessa moagem, passa por um processo que o senhor Alexandre... Disfarça não. Vem contar aqui. Ela vai gravar eu na Alambique. Minha ficha caiu agora. É, e depois me pareceu no canal, não sorreu. Nós estamos aqui na Fazenda Resgatilha, no município de Baraná. Onde a gente produz todos os derivados da cana de açúcar. Então agora a gente está lá entre sapo. Então a gente mói a cana em cima. Vem aqui numa sala onde tem uns tanques desses aqui. Onde vai fermentar e destilar a cachaça. Vai fermentar. 24 horas. O nosso fermento, até hoje a gente mantém o fermento natural. Que é de fubá. Que a gente cria a própria levedura na fazenda. Então 24 horas, colocou o caldo ali, ele fermentou. Eu vou jogar nesse Alambique aqui. Isso aqui é um Alambique. Ele vai caber 500 litros de caldo. A gente vai colocar aqui 500 litros. Então eu tenho uma caldeira. Vai esquentar a água. Tá? Então o que aquece o caldo aqui é o vapor. Através de uma serpentina. Onde tem uma circula aqui. Sai o vapor. Esse caldo vai aquecer a 100 graus. Vai subir nessa coluna. A cachaça é só o vapor. Então isso aqui é uma caixa de condensação. Onde o vapor vai aqui através dessa tubulação. E circula aqui. E quando chega aqui já está frio. Aí há um condensamento. Um resfriamento. Aí sai na biquinha aqui. Um pouquinho de cachaça constante. Aonde a gente tira os 5 primeiros litros. A gente chama de cabeça. A gente já descartado. Eu comentei com o senhor. Depois é porque a gente está com o equipamento. Está tudo guardado. Aí aqui tem um caninho. E aqui essa cachaça que está vendo aqui. É a cachaça de coração. Que é o meio da cachaça. Que eles já tiveram a oportunidade de beber. Vocês vão ter a oportunidade de beber. Essa cachaça que vocês estão vendo aqui. Provavelmente eu vou vender a partir só de 2024 ou 2025. Ela vai para os tanques de nós. E depois vai para os tonelos. Que não vão ter a oportunidade de conhecer lá. A gente não usa produto químico aqui. A gente não é orgânico. Mas a gente é bem natural. E com isso. A gente considera que a gente faz uma sustentabilidade na fazenda. A gente tem uma matéria-prima. Que é a cana-de-açúcar. Aonde a gente sai todo esse produto da cana-de-açúcar. Então cuida do canadial e tal. E produz esses derivados dela. E consegue cuidar da natureza. E parte da brincadeira a gente está fazendo a nossa parte. Então essa é a parte de produção da cachaça. E aqui aonde a gente faz também o que é o doce. Esse é um tacho de cobre. Que foi do meu avô. A gente tem certeza que esse tacho aqui tem mais de 100 anos. Aonde a gente extrai o caldo de cana. E coloca o caldo de cana fresquinho aqui. Amanhã mesmo eu vou fazer rapadura. Até o rapado acontar. Vou fazer uma rapadura de abóbora. Vou fazer agora quarta ou quinta feira também goiabada. A gente faz doce de laranja da terra. Bananada. Doce de limão da terra. E a gente faz em escala pequena. Primeira coisa que a gente não usa nenhum conservante. Então a durabilidade é pouca. E todas essas frutas que a gente faz a gente colhe na fazenda. A gente não compra nenhuma fruta. Então fica realmente muito interessante. É uma questão de gosto, paladar. Então... Essa é a produção. Essa é a produção da fazenda de cana. Agora nós vamos ter a oportunidade de a gente conhecer lá. Alguns equipamentos antigos. Que veio do meu avô também. O engenho, o carro de boi. E depois nós vamos na melhor parte lá. Que é comer e beber lá na fazenda. E os tachos. O curioso que o seu pai dele fala. Que esse tacho é tão velho. Que é o mesmo tacho. Onde a bruxa. Foi jogada por Joãozinho e marido. Esse é o tacho. Vamos lá, para a gente ver. Eita! E ela é grande, hein? Até eu já estou reconhecendo. Olha, que linda! Vem, vem comer! Vem! A pessoa vem aqui, a pessoa vem aqui. O outro faz foto. Toma! Pode chegar lá, bom. Tem uma pessoa linda, né? Vai chegando de uma coisa. Só lá, Cleiton! Olha que barato! Você tem uma rapadorinha? É, é quando fosse miniatura, né? E todos esses produtos, todos são feitos na fazenda. Aqui, ó. Muito legal. Olha a altura desse tonel. Esses dois tonéis de amendoim, tá? É uma árvore, né? Que não tem nada a ver com amendoim comestível. E a cachaça não pega a cor, ela fica branca aqui. Aí a gente faz a cachaça lá pro primeiro lugar que ela passa aqui. Fica aqui, em média, dez meses aqui. Aí depois daqui, vai jogar pra esses tonéis menores. São duzentos litros, que é de carvalho. É outra madeira. Que é a melhor madeira pra entender essa cachaça, é o carvalho. E eu tenho dois tonéis aqui que você vai gostar bem da história de sua delas. Legal. Hummm. 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 Nossa. Ai. Gente. Ai, velho. Né? Vem? Esse é chico demais. E esse daí... Bom, deixa eu contar aí. Esses dois tonéis são de carvalho também. A madeira de carvalho. Esses dois tonéis vêm da Brahma, lá na Marquês de Sapucaí. Nossa. A Brahma tinha vários tonéis desses para colocar o chope ou a cerveja que a gente lembrava de 80, 90, 100 anos atrás, o depósito era só madeira. Em 85 a Brahma desativou lá, a gente comprou esses dois tonéis, saiu para cá, fizemos uma engenhariação toda, tampou, aí começamos a colocar cachaça, aí faz só o ciclo de colocar e tirar cachaça. E a Brahma passou para a gente que esses dois tonéis vêm de Portugal em 1890, esses dois tonéis têm mais de 130 anos de idade, eu brinco que a história do tonel é melhor do que a cachaça que tem dentro. Esse tonel é muito interessante, eu nunca vi outros tonel em funcionamento, já vi esse jogado fora, estragando, mas em funcionamento como depósito de cachaça eu só conheço esses dois que estão com a gente aqui. A gente tem sete araras canindés, azuis, que a gente cria soltas, já tem bastante tempo e elas vêm de manhã, eu brinco que elas vêm de manhã às seis horas da manhã tomar café e depois vêm por volta de três e meia, quatro horas da tarde fazer o lanche. Então nesse lanche as pessoas têm a oportunidade de conhecer, até de tratar, né? A gente tem a banana que elas comem, outros assuntos que elas comem, então tem a oportunidade de bater foto com elas. Então é um trabalho que a gente já faz até bastante ano e muito legal e ficam soltas, né? Elas voam por perto aqui, vai para vários lugares, para várias cidades, mas depois vêm na hora de comer. E cada aqui de tarde faz um lanche, questão de curiosidade, elas lancham, né? E depois vai embora, elas não dormem aqui, elas têm o pouso delas já certo. E passou uma veterinária que falou que elas são crianças, então estão na fase de jovem, que essas araras azuis, né? A gente tem conhecimento, vocês conhecem, que são monogâmicas, que elas formam um casal e ficam para a vida inteira. E elas vivem em média 80 anos. Então, ainda tem muito para viver ainda, né? Olha isso! Que legal! Levando aqui alguns itens para fazer o sorteio da rota e da automecânica. Aqui tem os dados do Alexandre. Ele faz miniaturas assim, ó. Às vezes até com o logo da empresa, para eventos. Quem quiser entrar em contato. O pessoal está ali se despedindo. Eu vou passando por aqui, chegando aqui no carro. E vendo, ó. O carinho que eles têm aqui. Está vendo? Ficam umas casinhas. É um cuidado, um amor. Uma organização. Muito legal! Carro de boi ali. Ali tem um cavalo. As araras. Passando aqui, ó. Pela antiga estação de Bananal. Aqui tem um restaurante, pizzaria e hamburgueria. Todos os locais por aqui. A gente viu que é bem sinalizado, ó. Tem informação, centro histórico, cemitério, prefeitura, rodoviária. Tudo certinho. Esse vídeo, ele foi um pouquinho atípico. Porque essa locomotiva, a Alos Net falou que foi um presente do governo do estado aqui para a cidade. Tem como dar a volta, não, né? Eu acho que tem. Só para mostrar um pouquinho mais. O vídeo foi um pouquinho diferente dos vídeos do segmento que a gente tem feito. Porque Bananal tem muita informação, né? Principalmente nessa parte histórica. Legal, né, Cleiton? Muito. Bem bonita. O sol não está ajudando tanto. Olha. Olha. Que bonita aqui a locomotiva que fica aqui pertinho da estação de Bananal. Aqui, lugar para tirar fotos é o que não falta. Não é? Com certeza. Igreja Matriz, novamente. Super linda. Aquela rua principal. Tchau. Esses vídeos de São José do Barreiro, Arapei e Bananal Eles foram um pouquinho diferentes dos formatos comuns, normais que estavam sendo Eu entrei em contato no Facebook com alguns grupos das cidades no Facebook E coloquei lá o planejamento inicial, um esboço ali do que a gente estava pretendendo fazer E do que estávamos pretendendo conhecer em quatro dias Uma pessoa entrou em contato comigo que foi a Luzinete, que foi a nossa guia Que nos apresentou as fazendas, foi quem nos levou no Alambique É a pessoa chave de todo esse passeio Ela entrou em contato comigo, de todo esse passeio, eu digo, que a gente fez até esse momento Ela entrou em contato comigo e falou O que você pretende fazer exatamente? Porque dentro do planejamento eu havia colocado meio período do dia para cada cidade Quando nós postamos no Facebook, postamos cinco vídeos por semana Então, normalmente, eu e o Cleiton saem de 15 em 15 dias E conhecem por volta de oito, nove cidades por passeio Para suprir essa demanda de cinco vídeos por semana Esse é o nosso formato comum Ela entrou em contato e perguntou sobre o planejamento E eu expliquei para ela exatamente isso E falei para ela Luzinete, nós temos pouco tempo E não temos muitas condições Então, para o combustível A gente não consegue ficar saindo toda semana Por conta do combustível Fica bem complicado para a gente Então, a gente sai de 15 em 15 dias E conhece por volta de oito, nove cidades E coloca o nosso canal Por isso, nós separamos mais ou menos aí Meio período do dia para cada cidade Expliquei tudo para ela Ela falou Você está fazendo um trabalho dentro do Vale Histórico No Vale do Paraíba As cidades têm muito a oferecer Tanto o Bananal Como o São José do Barreiro E outras cidades da região Com certeza tem muitos lugares para ir Tem a Serra da Bocaina E foi explicando para mim A situação regional E dizendo para mim Você vai ter que optar Se você quiser vir e realmente Passar só meio período do dia Você vai ter que optar aqui Ou você conhece Somente a parte central Ou você conhece a parte das fazendas Ou você conhece a parte do ecoturismo Ali a parte das montanhas e tudo Eu pedi essa ajuda para ela Falei, Luzanete Eu não consigo arcar com valores Porque expliquei tudo A gente tem uma oficina mecânica pequenininha A gente tenta mostrar o melhor De cada cidade do nosso Brasil Mas dentro das possibilidades que a gente tem A gente não tem muita possibilidade Você conseguiria ceder para a gente De ser guia Me ajudar Me dar apoio E em troca parceria mesmo Eu vou informar o seu nome Expliquei tudo certinho Ela super apoiou Pelo objetivo maior Qual o objetivo maior? Mostrar muito bem A região do Vale Histórico Ela aceitou Abraçou comigo essa causa Já me passou o contato do Lucas Que é o guia de turismo Lá de São José do Barreiro Passou o contato de vários guias De várias cidades Inclusive a Sheila de Arapei E por aí foi O contato da Samara Da sócia da Samara Que ela tem uma empresa De turismo Agência E assim foi Por isso foi o desenrolar A gente normalmente não procura guia Quero deixar muito claro Que não é por não entender A importância de um guia A gente entende E muito A importância de um guia A importância do secretário de turismo A gente compreende tudo isso Porém Como eu informo A gente tenta o máximo possível Para mostrar as cidades do nosso Brasil Dentro da possibilidade Tanto de tempo Porque a gente não trabalha com isso apenas A gente tem oficina mecânica Que também temos que dar atenção Durante toda a semana E também Por conta financeira A gente não tem valor suficiente Para pagar guia por guia Uma coisa é tirar férias Pegar um guia E ter o melhor daquela cidade Porque não tem comparação Você conhecer uma cidade como Bananal Sozinho Ou conhecer ela com guia Não dá para comparar Conhecer Arapi Ou São José do Barreiro Com guia Ou conhecer sozinho Não tem comparação É indicado um guia Só que quando a pessoa vai tirar as férias dela Ela se organiza com um passeio Que não é o nosso caso Porque a gente faz esses passeios de 15, 15 dias E conhece por volta de 8 ou 9 cidades Estamos muito felizes Quero agradecer a todos A todos que nos ajudaram Não foram poucos Foram muitas pessoas aí Que estiveram junto com a gente Restaurantes Hospedagens Guias E a população em si Que nos deu muito carinho Quero agradecer A gente agora está saindo De todo esse passeio De 4 dias A gente veio na sexta E hoje é segunda-feira Amanhã estamos lá Firmes no trabalho Com fé em nosso Deus No trabalho na oficina mecânica Na edição de vídeos Respondo esses comentários dos seguidores Na organização do planejamento da nova rota Agradeço demais a Melina Mel, minha filha 22 anos Foi quem ajudou demais Para que esse passeio fosse um sucesso Agora nós estamos retornando para o nosso lar Saindo de Bananal Indo para Casa Para casa descansar Diz aqui o GPS Que estaremos em casa por volta De 9 horas e 52 minutos E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.